Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais uma localização das filhas do Rei Lerian, as bruxinhas que nós temos que derrotar para conseguir o traje completo do Thor, tá? Então galera, nesse vídeo eu vou mostrar a localização e como derrotar a Regan, agora na sua versão final, né? Vocês já viram outras batalhas nossas aqui contra ela, mas era builds, né? De construção. Agora a versão final, bora lá! Lembrando que é muito importante o seu like, né? Claro, para ajudar a fortalecer o trabalho que nós fazemos aqui. E se está pronto aí, bora! Vamos ver qual é que é. Ela fica nesse lugar. Já vi violência assim antes. Veio em busca de sangue, como todos aqueles miseráveis! Fale! Não quero o que é seu, a menos que provoque. Mentira, mentira, mentira! Vai se juntar a eles, os mortos cruéis! Agora abro as cicatrizes do meu coração! Praticante de Sader! Respire fundo! Veja eu me transformar em fumaça e ouça seus ossos quebrando! Galera, o procedimento é praticamente igual, tá? Que a Cordelia que nós vimos um pouco mais cedo. Porém, aqui a Regan, ela tem um nível de poder mais baixo, então o seu dano é mais considerável nela, tá? E ela tem um detalhezinho que é o seguinte. Ela cria uma cópia dela mesma em chamas quando ela ataca. Tá vendo lá? Ela faz um ataque em seguida, a cópia dela em chamas ataca também. Inicialmente, pessoal, eu tinha medo, né, de poder estar atacando ela quando a cópia estava ali na ativa. Mas, ó, é tudo ilusão, caras. O dano que essa cópia causa em você é tão pequenininho que não compensa você esquivar, beleza? Então, a Regan em si, terminando o ataque dela, dane-se a cópia, não se sinta intimidado. Vá lá e ataque ela pra valer, do jeito que eu fiz aí, tá vendo? Lembrando, novamente, que os golpes, quando brilha vermelho na arma dela, são indefensáveis. Você não vai atrás, ok? E os amarelos você consegue, sim, tá bloqueando. Ó, quando ela fizer isso, é só dar uma roladinha pro lado, ou melhor, roladinha não, perdão. Um passinho pro lado e atacar em seguida, beleza? Sempre de olho na sua estamina, no seu vigor, porque se acabar, o pau tora. Agora aqui ela fica um pouquinho mais apelativa, dá uns dois golpezinhos diferentes. Ó, a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo, eu repito aqui, foi o que vocês viram agora há pouco. Atacou uma vez, pegou. Atacou a segunda vez, ela defendeu, não tente uma terceira, sai fora. Se não dá ruim. Agora, a cópia dela faz um rastro, né, de fogo. Fique longe também. Porém, não danifica muito, não. O segredo agora, pessoal, é esperar ela dar esse ataque aí, ó. Deu, vai pro lado e manda bala. Nem que seja o único ataque que você consiga dar, mas fique repetindo isso que é batata, meu, batata. Entre um golpe e outro, fique... Sei lá, meu, que nem eu tô fazendo aí atirando flechas. Ou mesmo, entre um golpe e outro, você tenta dar um ataque só. Ó, veio, pro lado, atacou. Entendeu? Ó, veio, pro lado, ataque. Não se preocupe muito com a sombra dela em chamas. Repito, o dano que ela causa em você não é grande. Ó, acabou meu vigor, você viu? Fica de olho no vigor. No terreno, pessoal, dessas batalhas, sempre tem cogumelo, essas coisinhas pra você também comer e recuperar a vida se necessário, tá? Agora é só isso, ó. Ela vai ficar dando isso aqui, você dá uma... Ó, aqui eu... Deu, deu ruim. Deu ruim, porque eu fui pra frente ao invés de esquivar pro lado. Mas o segredo é um toquezinho pro lado, vai lá e atinge ela. Que boa, viu, galera? É só ter paciência que dá super certo. Ó, ela vai vim, pro lado, golpe. Ó, vai vim, pro lado, ataca. Aqui eu tava tentando acertar o ponto fraco dela pra stunar o boneco, saca? Só que não tive muito sucesso, não. Se você tiver, é melhor ainda. Por isso eu fiquei um bom tempo com a flecha tentando acertar. Ó, pegou o segundo, pode mandar o terceiro. Vigor acabou, vai pra trás. Até recuperar. Ó, vacilei aqui. Já era. Já era. Abraço, meu. Muito de boa. Muito de boa, vocês viram? E, novamente, meu nível é super baixo, perto do boneco. Vocês podem ver, ó, 67. Derrotando ela, nós vamos conseguir uma segunda chave, né? Uma segunda daga, tá vendo aí? E, por fim, mais uma peça do traje do Thor. Nesse caso, olha só, o torso, né, meu? Loriga de Thor. Acho que é Loriga, Loriga, sei lá. Muito bonito, por sinal, meu. Galera, é isso aí, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam que ainda hoje tem mais um vídeo, tá? Se não postar hoje, mais tardar amanhã tá no ar, mostrando como nós derrotamos a terceira filha. Que essa eu só fui jogar mesmo, enfrentá-la aqui no game final, porque não tinha nos testes de hands-on. A Goneril, e assim conseguia-se as partes principais do traje do Thor. Não se esqueçam de ouvir também o podcast oficial da Ubisoft Brasil aqui, por nome Por Dentro do Animus, onde eu estive participando ali com o Lucky Salamander, com o Sidão do Game, com o Beto Strada. Caras, tá muito legal, o link tá na descrição, vai lá e fala pra gente se vocês estão gostando, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, os links aqui embaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!